Fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar os detalhes do Nivus que a gente alugou, né? Como eu falei pra vocês nos vídeos passados Eu ia fazer um vídeo mostrando o Nivus aqui detalhadamente pra vocês Esse carro, galera, ele foi alugado pela Localiza Faz parte do grupo GC na Localiza, tá bom? E ele tá na versão Highline Porém lá na Localiza tem outras versões também nesse grupo Tem a versão Comfortline que é um pouco mais básica Mas esse aqui tá na versão Topo de Linha, né? Eu vou dar um 360 aqui sem enrolação pro vídeo ficar bem rápido aí Não ficar entediante, né? Mas eu vou dar um 360 no carro aqui pra mostrar os detalhes pra vocês Ele vem com os faróis com o DRL, como vocês podem ver aqui Esse DRL, ele também é a seta do carro Então a seta fica nessa parte superior Eu vou apertar aqui pra vocês verem como é que é, tá vendo? Ele tem essa seta na parte superior Mas quando acende o DRL, né? Como eu fiz ali agora pra mostrar pra vocês Ele acende total aqui, no caso a parte de cima E essa parte aqui do lado também Ele tem os faróis também em LED Tanto farol baixo quanto farol alto E tem também aqui o farol de neblina na parte inferior também em LED O Nivus, ele tem os sensores dianteiros e também traseiros Então ele te indica tanto quando você está se aproximando no caso da parte dianteira De algum obstáculo Quanto também na parte traseira, né? Ele tem a grade aqui com esses frisos cromados aqui Dá um destaque aí pra grade, né? Parece um pouco do Jetta, a frente do Nivus Ele tem também o ACC Que fica nesse símbolo aqui que é de vidro Então tem o ACC também É uma coisa que ajuda bastante aí Na viagem, né? O carro é muito bonito Como vocês estão vendo aí É um carro bem legal Gosto bastante aí do design do Nivus Nessa cor ainda ficou bem legal, né? Ele vem com os pneus Scorpion Como vocês estão vendo aqui Nas medidas 205, 55, 17 Então essas são as rodas aí do Nivus Que eu achei bem legal Achei muito bonito Ele vem com a suspensão um pouco mais elevada, né? É um Mini SUV Como vocês estão vendo aí É um pouco mais elevada aí do que o Virtus É... Ele tem também os repetidores de seta aqui Os retrovisores são rebatíveis eletricamente Então quando você tranca o carro Ele já fecha ali automaticamente aí os retrovisores A chave dele, galera É uma chave presencial Porém canivete É uma coisa que é um pouco sem sentido, né? Porque se a chave é presencial Não faz sentido ter esse canivete aqui Mas enfim É... Poderia ser como nas outras chaves, né? Que tem um compartimento secreto Você puxa aqui E saca o canivete Para poder abrir o carro Em falta de energia, né? Mas ela é uma chave presencial Tem aqui a abertura também manual, né? Tipo... Você pode trancar Destrancar ou abrir o porta-malas Por esse botão É uma chave simples aí E... O Nivus Ele tem um botãozinho aqui Como eu falei A chave presencial Que você pode abrir o carro também Apertando esse botão Vocês estão vendo? Pode apertar aqui É... É uma coisa muito... Que eu achei muito pobre, sabe? Porque na T-Cross Ele tem um sistema Acho que Keyless Que chama, né? Você encosta o dedo É... 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 Você encosta o dedo E tranca Você puxa aqui É... Coloca a mão aqui Já destranca Só que eu vi que essa... É... Esse corte de custo Digamos assim É... Tá vindo até em carros Mais superiores Como no Jetta GLI Que eu vi um vídeo Uns dias atrás É... Que vem com esse botãozinho Feio pra caramba Até no Jetta GLI Então não dá nem pra criticar Tanto o Nivus, né? Porque se um carro De 230 mil reais Vem com isso aqui Não dá pra poder Criticar o Nivus Outra coisa que eu achei Sacanagem da Volkswagen Foi não ter colocado O Black Piano Aqui nas colunas, né? Esse fosco Então achei isso muito Achei uma sacanagem Porque se você olha A T-Cross, por exemplo Highline Ela vem com Black Piano Aqui Vem bem bonito aqui Já o Jetta também GLI não vem Então se o Jetta não vem É... Não dá pra criticar o Nivus Eu acho que é sacanagem Da Volkswagen Que tá fazendo isso É um corte de custo aí Bobo Que acaba... É... Depreciando o carro, né? Assim... Fica muito mais básico Se você olhar aqui Esse fosco Era muito mais legal Se tivesse o Black Piano Aqui na coluna Enfim A parte traseira aqui É... O Nivus Ele vem com freios a discos Também Nas rodas traseiras A suspensão do Nivus Ela é eixo de torção, tá galera? Não é suspensão independente Como vocês estão vendo aí Mas o carro Não é ruim de curva Ele tem uma estabilidade Até que... Legal aí Não dá pra poder criticar A seda traseira dele Tem esse design aí, né? É um carro... É um SUV No estilo Coupé É um SUV bem Coupé mesmo Como vocês podem ver O ângulo do vidro aqui É bem inclinado, tá vendo? É... Ele tem esse aspecto Bem de Coupézão mesmo Assim... Ah... Pessoal, na parte traseira aqui A gente vai ter A câmera de ré, né? Que te auxilia bastante Nas... Nas manobras Tem também os sensores De estacionamento traseiro Aqui Que também é bem legal Ele vai ter esse friso, né? Com a... É... Uma imitação bem... Bem falsa mesmo aqui De... Como se fossem uns escapamentos, né? Parece carro de brinquedo mesmo Mas tá aí Ele... Ele vem com a nomenclatura no meio Como no Virtus, né? Todo o carro da Volkswagen agora Tá vindo assim Tem também a nomenclatura aqui do motor, né? É... Mostrando aí a questão do torque É 200 TSI Esse carro tem 128 cavalos É um motor de... É... É um motor 1.0 turbo E é isso, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês A parte interior aqui do Virtus Pra vocês conhecerem aí O Virtus também na parte interna, né? Vamos começar aqui pelo porta-malas Pra gente ver qual o tamanho aí Do porta-malas Ele tem a abertura elétrica Por esse botãozinho aqui E o porta-malas dele É um porta-malas assim Relativamente grande, tá galera? Não é tão pequeno Eu vou colocar pra vocês a litragem aí Não reparem as bagunças aqui Porque a gente tá na praia, né? Então toda a tralha Tá aqui dentro do porta-malas É... Eu vou colocar pra vocês a litragem aí Vamos ver aqui qual que é o step Se é um step temporário É um step temporário, galera São 95, 65, 15 Então é uma roda... É um pneu relativamente largo aí Não é tão fino quanto Aqueles steps da Hyundai, por exemplo Eu vou mostrar pra vocês a parte traseira do Nivus Ele tem aqui o triângulo, né? Pra você, caso de emergência aí, tá utilizando E eu vou mostrar aqui pra vocês agora A parte interna, traseira, né? Aí galera Aqui tá a porta do Nivus, né? O forro de porta todo em plástico duro Não tem acabamento nenhum aí Premium É tudo plástico mesmo Aqui é tudo plástico Tem só o vidro elétrico aqui A maçaneta, ela é Com essa cor pintada aí de prateado, né? Mas é basicamente isso Aqui tá o alto-falante O som desse carro é muito bom Muito bom mesmo Gostei bastante E aqui, galera Tá os bancos do Nivus São uns bancos bem legais Bonitos, assim Tem esse... Esse destaque Essa diferença de cor, né? De coloração aqui Você pode ver que aqui tem um cinza claro Aqui é um cinza escuro E aqui no meio tem um cinza diferenciado Um pouco mais escuro, digamos assim Cinza médio Ele não tem aqui O encosto de braço, tá? Pra quem vai aqui atrás Não tem o encosto de braço aqui Como alguns carros tem No caso do Nivus, não tem Vai ter aqui os três encostos de cabeça O teto do Nivus É um teto preto, tá galera? Com as colunas pretas também Deixa o carro bem legal O aspecto interno Pra quem curte esse tipo de interior, né? Eu curto bastante Ele tem iluminação Pra quem vai aqui atrás Porém São iluminações aí Halógenas, tá? Luz amarela É... Uma coisa que eu achei muito Assim... Muita sacanagem da Volkswagen Foi o Jetta GLI De 230 mil reais Tem iluminação amarela também A T-Cross Comfortline É... A iluminação é de LED Então é uma coisa assim Não dá pra entender, cara É... Vai ter aqui também, galera Uma saída de ar Pra quem vai atrás Como vocês estão vendo E tem duas saídas USB-C Tipo C É... Pra você fazer o carregamento aí Dos seus eletrônicos Vamos agora mostrar aqui pra vocês A parte... É... Da frente, né? Do carro Pra vocês conhecerem aí O painel do Nivus Que é basicamente O mesmo painel padrão Da Volkswagen Aí de todos os carros, né? Aqui na frente, galera A gente vai ter um acabamento Um pouco melhorzinho Tem um couro aqui É... Vai ter esse tecidinho aqui Na porta Só que o resto É tudo plástico duro mesmo Então Não tem muita coisa assim De diferente É... Vai ter trava e destrava A maçaneta também pintada Aqui a gente vai ter Os comandos dos vidros Com mais O comando do retrovisor elétrico E o rebatimento também Se você girar aqui, ó Aqui, ó É... O retrovisor Ele vai rebater Eletricamente Se no caso A ignição estiver ligada, né? Se você deixar aqui no R Como eu já expliquei em outros vídeos É... Os carros da Volkswagen Tem esse sistema De abaixar pra você Quando você coloca na ré Ele abaixa o retrovisor direito ali Pra você enxergar a guia O que é muito legal E ajuda bastante aí Primeiramente Os bancos aqui Não são elétricos Já era de se imaginar, né? São manuais Aqui você tem controle de ajuste de altura E aqui do lado Você vai ter o controle aí De ajuste lombar aqui Do banco, beleza? Vamos entrar aqui E vamos conhecer aqui O painel do Nivus Então, galera Aqui no painel do Nivus A gente vai ter Todas essas telas aqui É... Já vou falar pra vocês detalhadamente Como é que funciona, né? Já mostrei até É... Sobre essas... Essas conectividade Da Volkswagen aqui Que é basicamente igual Outros carros Que a gente já mostrou no canal Mas pra quem tá chegando agora Eu vou mostrar também Pra vocês conhecerem Vamos começar a mostrar aqui Pelo farol, né? O Nivus Ele tem farol automático E você pode controlar por aqui, né? Ele tem também Você pode deixar no modo automático Quando anoitecer Ou entrar em algum túnel O sensor de luminosidade Vai ligar aí Os faróis automaticamente pra você Aqui nesse modo desligado Ele vai ligar ali O DRL pra você Andar aí, né? A luz diurna Pra você andar em rodovias Então já fica ligado automaticamente Aqui no modo desligado Aqui você liga o farolete Que seria o DRL E com mais a luz De lanterna traseira, né? As luzes de posição E aqui você liga os faróis Normalmente aí O farol baixo Se você quiser ligar o farol de neblina É só puxar a chave aqui Já liga também os faróis de neblina Tá bom? Esse carro tem uma função também Que é a função de quando você Gira o volante Pra qualquer um dos lados Ele acende pra você Um farol auxiliar Uma lanterna auxiliar Digamos assim Pra poder mostrar Te auxiliar em manobras Alguma coisa assim, né? Então Se você virar o volante Pra direita Ele vai ligar pra você Um farol auxiliar Pra direita Se você virar pra esquerda Ele vai ligar um farol auxiliar Pra esquerda Então Ele tem essa função Como alguns outros Volkswagen também tem isso Aqui do lado A gente vai ter a seta A letra da seta, né? Que é basicamente só isso E o farol Todo mundo já sabe aí Do outro lado A gente vai ter aqui A letra do limpador De para-brisa Que tem Nesse caso aqui É um limpador Com sensor de chuva, né? Então Se você tá viajando aí Começar a cair chuva Ele já vai ligar Automaticamente Pessoal Do lado esquerdo Do volante Eu vou ligar o carro aqui Pra gente poder Mostrar aí Como é que funciona, né? Ele tem o A chave presencial Então você pressiona aqui O botão do start top Pisa no freio Já liga automaticamente E o Porta-malas Ficou aberto Mas ok Pessoal Aqui a gente vai ter Desse lado O sistema de piloto Automático adaptativo Nesse carro aqui Como eu expliquei pra vocês Ele tem o ACC, né? Então você controla Tudo por esses botões aqui Aqui você liga E aqui você vai Selecionando Ou resetando, né? Tanto faz aí E aqui você Vai aí selecionando A velocidade Pra mais ou pra menos Aqui nesse botãozinho Você controla a distância Que você quer Ficar do outro carro Como vocês estão vendo Na setinha ali, ó Você pode Tá controlando A distância que você quer Ficar do carro da frente E nesse botão aqui Você pode tá mudando ali Do ACC Pro limitador de velocidade Então vai funcionar só Como limitador de velocidade Quando você atingir A velocidade selecionada ali Aqui abaixo Vai ter o sistema De som, né? De aumentar volume Do som E do outro lado aqui, galera Ele vai ter Os botões aqui Pra você controlar O computador de bordo Então Com esses botões aqui Você controla ali A tela do computador de bordo Se você apertar Esse view aqui Por exemplo Você pode mudar ali Pra um outro modo De visualização Então você apertando aqui Você vai mudando Vai escolhendo ali O modo que você acha melhor, né? Esse botão aqui É do comando de voz Pra você selecionar Dar algum comando de voz aí Pro carro, né? Quando tiver conectado ali Um CarPlay Ou Android Auto E esses botões aqui, ó São Esses aqui São botões de comando Que você vai selecionando ali O que você quer No caso Deixar na tela, né? Se você quiser deixar O consumo aqui instantâneo A vista geral Se você quiser zerar Esse aqui também Como a gente tava fazendo Uma média, né? Se você quiser zerar É só apertar o OK E segurar Você zera ali Pra você fazer Uma nova medição Entendeu? Você pode estar Vendo várias informações Aqui Por essas teclas, né? E aqui você vai mudando Também pra outros Outros Menus, né? De configurações E de personalização Tá bom? Então tem várias funções Aqui Como eu já expliquei Em outros vídeos Esse carro tem Bastante personalização Bastante configuração E bastante informação Aqui Aqui no painel dele Então tem muita coisa Aqui a gente vai ter Os botões Pra poder mudar As músicas Então você pode mudar A estação de rádio Ou música Por esses botões aqui E aqui atrás do volante A gente vai ter As famosas borboletas De troca de marcha Então você pode Passar a marcha Pra cima No caso Pra segunda Terceira Pra cima Avançar as marchas Nessa borboleta Da direita E você pode voltar As marchas Nessa borboleta Da esquerda Beleza? Então basicamente Aqui tá explicado É... Vou mostrar aqui Pra vocês A parte da central Multimídia Que é uma tela Muito legal Também Então tem muita Configuração Tem muita Informação Você pode Tá pareando Seu Android Auto Seu CarPlay Sem fio Nessa tela Nessa central Multimídia Tem 10 polegadas Então tem muita Coisa aqui Tem também As funções De abertura Do porta-malas Nessa tecla Aqui do lado É... Aqui tem o sistema De sensor de estacionamento Se você não quiser Aí... Barulho Por exemplo Você pode clicar aqui Então tem várias Funções aí Que você pode Tá personalizando Nessa tela aqui Aqui tem o sistema De start-stop Que você pode Desligar No caso Clicando aqui Então foi tirado Os botões físicos Daqui E passado Aqui pro lado Da tela Da central Multimídia No caso Aqui tem as configurações E tem basicamente Já tem vídeo No canal Explicando isso aqui É uma central Que tem bastante Informação Então não dá pra gente Poder ficar explicando Tudo aqui Porque vai ser um vídeo Muito longo Tem aqui Tem aqui o sistema De mídia Sistema de loja Essa central Tem um sistema Onde você consegue Baixar aplicativo Você faz o cadastro Na loja Da Volkswagen E baixa aplicativo Tem um sistema De telefone Aqui pra você Fazer ligação E tal E conectar Parear novos dispositivos Então é basicamente Isso galera Aqui abaixo A gente vai ter Deixa eu só Diminuir o vento Aqui um pouquinho Aqui abaixo A gente vai ter O sistema De climatização Do ar condicionado É um sistema Digital Ele é digital E touch Ele não tem botão Então você pode Estar controlando Tudo de forma Tátil Touch É uma coisa Bem legal Porque o sistema Ele não é ruim Por mais que ele seja Touch É um toque Bem suave E ele não tem Travamento Então você clica Aqui Você pode ver Que funciona muito bem Não fica Não é É ruim A experiência Do toque É muito boa A primeira vez Que você clica A resposta ao toque É muito instantânea Não tem aquele Atraso Aquele bug Bem legal Esse sistema Também Aqui abaixo A gente vai ter Duas saídas USB-C Tipo C Que também pode ser usado Pra poder fazer O pareamento Do seu celular Via Android Auto Ou CarPlay Pra central multimídia Caso você não queira Ou precise carregar O telefone Você pode conectar Via cabo também E pode carregar o telefone Mas ele tem também O carregamento Por indução Ele tem aqui abaixo O carregamento Por indução Então você pode deixar O seu telefone Se tiver a função De carregamento Ele vai carregar aqui Sem fio Aqui no console central Galera Ele vai ter basicamente O botão de liga E desliga o carro Não tem como eu falei Mas nem um botão físico Aqui do lado Aqui a gente vai ter Uma tomada 12V Pra poder Você utilizar Com alguma geladeira Algum tipo de De acessório Que você precisa Usar Tem que verificar Também a voltagem Pra ver se É compatível Com o carro Freio de mão Manual Não é eletrônico Tem também Um apoio de braço Que é Regulável Aqui De acordo Se você precisar E você pode Também guardar Algum objeto Aqui No porta treco Que é bem pequeno Mas tem aqui Um porta treco Pra você guardar O porta luvas É um porta luvas Iluminado Porém não tem Acabamento aqui dentro E não desce Suavemente também Como na T-Cross Então ele desce De uma vez Não tem Esse cuidado Pessoal Ele tem também Um acabamento Em couro Aqui no painel Que eu não achei Tão legal Eu achei o acabamento Do Polo Até mais bonito Polo Highline A T-Cross Então bem mais Bonita também Ele tem esse acabamento Aqui que é igual Do Virtus Porém o Virtus Que a gente mostrou No canal Era pintado de marrom Esse couro Aqui no centro O câmbio do carro Basicamente A gente expliquei Isso aqui em outros carros Mas vamos mostrar novamente Você pisa no freio Ele tem aqui O modo R Neutro D Deixa eu só mostrar A câmera de reto também Aqui pra vocês Verem a resolução Não é uma resolução Muito boa Tá galera Como vocês podem ver ali A resolução Não é tão legal Tá vendo Mas é uma câmera Assim que tem As cores São boas Só a resolução Realmente Que não é Das melhores Mas tá aí Ele tem sensor Traseiro E dianteiro Tem a opção De você desligar Também os sensores Então vai da preferência De cada um Beleza O câmbio É basicamente Como eu falei P Ré Neutro Drive Drive E aqui você Joga pro lado Você pode passar Também via Câmbio O modo manual Você pode passar As marchas Tanto pra cima Quanto pra baixo E se você quiser Colocar no modo Sport Você põe no D E dar um toque Um Dois Três Quatro É pra você Tá regulando O farol Da altura Que você quiser De acordo Com o peso Que tiver Na mala Do carro Também Então você pode Tá regulando Aqui De acordo A sua necessidade Ele tem ajustes Também galera Do volante Que eu acabei Esquecendo de mostrar Ajustes de altura E de profundidade Então você pode Tá regulando Também De acordo A sua necessidade Aqui Na parte Superior Vai ter O Parflon Digamos assim Tem A iluminação Esquerda E a iluminação Direita Só que tudo Amarelo Não é LED Uma coisa Que eu acabei De falar pra vocês Até no Jetta GLI É amarelo Também É uma sacanagem Da Volkswagen Na T-Cross Com Fortline Isso aqui Tudo é LED Então você pode Desligar Isso aqui É Apertando aqui Você pode Deixar ligado Aqui Pra quando abrir A porta Vai aparecer Vou fechar aqui Tá vendo Então vai ficar Um tempinho Daqui a pouco Ele apaga E você pode Tá ligando Direto aqui Ou ligando Só No caso O lado Independente Pressionando aqui Você pode Ligar O lado Esquerdo Ou o lado Direito Aqui é porque Como o carro Acabei de fechar a porta Então ele tem Um timer Ali pra poder Desligar as luzes Daqui a pouco Desliga Vai ter aqui também Um porta óculos Pra você colocar aqui Seu óculos Aí pessoal As luzes acabaram De apagar Então você pode Pressionar pra acender Esse lado E pressionar pra acender O outro lado Aqui no parasol Também tem iluminação Galera Tem iluminação aí Dos parasóis Tanto pro passageiro Quanto pro motorista Também Então Tem essas iluminações aí Então aqui Tá finalizada Aqui a parte interna Do Nivus A gente vai mostrar agora O motor né Pra vocês conhecerem aí O motor do Nivus Que é basicamente Um motor que já é conhecido Na verdade né Tem na T-Cross Tem no Virtus Tem no Polo Que eu já mostrei aqui no canal Então tem vários carros Mas vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês O motor do Nivus Também Pra gente não deixar Passar em branco né Aqui tá o famoso TSI EA211 É um motorzinho legal Econômico Anda relativamente bem Não sei Quanto a questões De problema Tá galera Não sei te falar aí Se o motor Dá problema né Isso aí a gente vai descobrir Nos próximos anos Que é um motor Relativamente Meio que novo No mercado ainda Mas tá aí É É um motorzinho Bem legal Três cilindros né 128 cavalos O torque dele Não lembro de cabeça Agora Não sei se é 20 quilos De torque Eu posso colocar pra vocês aí Na edição Mas tá aí E como vocês podem ver Não tem manta acústica Aqui no capu É uma coisa assim Que a Volkswagen Ela peca muito É nos detalhes Né galera Uma coisa que não custa nada Colocar Pra poder evitar aí O barulho e tal Mas ela Prefere não Não colocar Então tá aí galera O Nivus Tá gravado pra vocês Pra quem queria O Nivus No canal A gente trouxe aqui Mostramos aí Todos os detalhes Se você gostou do vídeo Já se inscreve no canal Curte o vídeo Pra poder O YouTube Recomendar pra outras pessoas E pra ajudar o canal A crescer também Beleza Então é isso Valeu por acompanhar E aguardo vocês Para o próximo vídeo Do canal Falou galera Tchau galera